Vou contar a história do pipoqueiro. O time foi jogar no interior. A delegação estava no hotel e é praxe o pessoal dar uma saidinha depois da refeição para dar uma espairecida, para respirar, fazer a digestão. E o lateral esquerdo, bem nervoso por conta da sua estreia. Ele estrearia na equipe de cima. Estava bem nervoso, ansioso com a sua participação no time de cima. E ele saiu para tentar tirar a tensão, a ansiedade. E foi no pipoqueiro. A praça lotada do interior. Ele chegou no pipoqueiro bem baixinho. Você conhece o time aí da casa? Conheço. Eu acompanho aí todos os jogos. O time está muito bem, inclusive. Ah, é? E quem que é o melhor jogador aí do time? Pô, tem um ponta direita aqui que joga demais. Aí ele já ficou mais nervoso ainda, porque teria que marcar o ponta, né? E ele tentando tirar mais informações e o pipoqueiro vendendo pipoca e ele desesperado. Cara, o ponta ele vai pra cima, pedaço. O coitado voltou pro hotel, mais nervoso ainda, tenso. Chegou branco no quarto. O companheiro dele, sem saber o que fazer pra confortá-lo, né? Falou, pá, relaxa, cara. Relaxa, vamos pro jogo. No outro dia, tomou café, deu dor de barriga, se alimentou mal. Tenso, aberto, com o jogo. O time trocou, entrou no estádio, né? Aquele foguetório danado. E ele procurando, né? O camisa 7, o ponta direita, no caso. Desesperado. E aquele foguetório, aquele fumaceiro danado. E ele não conseguia localizar. Quando ele viu de longe o número 7, ele foi chegando próximo, né? Qual foi a surpresa dele? O ponta era o pipoqueiro. E o pipoqueiro tava falando exatamente dele. Começou o jogo, cara. Ele atropelou esse ponta direita. Eles em campo, sempre rachava o bico quando ele mencionava o fato. Grande abraço e nos vemos por aí. Toda quinta-feira, uma historinha, um caso, um relato. Pra todos vocês. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.